Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas da Garcina Barretti. Bom pessoal, estamos aqui no estúdio da PHX para gravar o vídeo aqui mais detalhado da linha infantil Disney que eles trazem. E lembrando pessoal, todos esses instrumentos estarão lá na loja para o dia das crianças, ok? E você, pais, que queira dar um instrumento, queira dar um presente educativo, aqui estão as melhores oportunidades, tá bom? Vou começar aqui demonstrando o ukulele, tá? Tô me caimando! O ukulele, ele é muito bonito pessoal, muito bonito. A parte da frente dele aqui é meio que um verde, né? E atrás dele, lateral, a parte de trás dele aqui é um amarelo bem forte, muito chamativo. Eu acho lindo demais isso daqui, cabe em qualquer lugar. E para a criancinha aprender, é muito legal. Bom, vamos passar aqui para os próximos ukulele, também do Mecay Mouse. Só que esse daqui já tem um desenho aqui diferente deste outro, tá? E a parte de trás aqui, ela é lateral e a parte de trás dele já é vermelhinho, muito bonito também, bem chamativo. E agora, indo aqui também mais para as meninas, temos da Frozen. Olha que bonito, eu achei que ficou muito bacana as duas aqui e roxinho, rosinha e a parte de trás, olha esse rosa, que bonito pessoal, que bonito. Lembrando que esses instrumentos aqui, pode ser para crianças de 3 a 8 anos o ukulele, é bem de boa, tá? Agora, passando para os violões, os violões, lembrando que eles são tamanho meio, tá? Que é esse tamanho aqui, é para crianças que o violão já é maior, para crianças de 5 a 8 anos, a criança sendo bem pequenininha, 9 anos, dá para chegar. Esse daqui, já puxando o gatilho aqui do Frozen, vindo para cá, o violão, ele já vem nessa cor aqui mais lilás, tem um puxadinho de rosa aqui, mas olha essa lateral e esse fundo, olha essa cor maravilhosa para a menina aí, para a tua filha aí se encantar aí com a coloração e com o instrumento. Bom, vamos lá, vamos terminar aqui as meninas, as girls, aqui ó, das princesas, tem, se eu não me engano, 6 princesas aqui, na estampa do violão aqui, não, no tampo, um rosinha mais forte que um rosinha choque, essa daqui que dá uma tonalidade, um azul dá uma quebrada, e ó, lateral e fundo, um rosinha bem, bem forte aí, né? Fica muito legal, muito bonito. Agora saindo aqui, pessoal, das mulheres, temos aqui o Spider-Man, o tão conhecido e famoso Homem-Aranha. Olha essa estampa aqui bonita aqui, tem três dele aqui inteiro, perfil, e olha esse vermelho forte, chamativo, coisa linda, tá? Todos, lembrando, todos tamanho meio, tá, pessoal? Muito bonito da Marvel. Hum, agora vindo para o Capitão América, esse é o cara, meu, eu gosto dele, hein? Olha aqui que bonitão, gente, com o escudo dele aqui, ó, ele aqui, olha esse azul, eu amo azul, então, a minha cor, minha cor preferida aqui, olha isso, que cor maravilhosa, destaca bem aqui, ó, junto com o amarelo aqui, ó, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, para quem não quer um instrumento acústico, já quer ligar em caixa, o filho é mais, pá, mais roqueiro, mais doido, tem a guitarra aqui, ó, guitarra do Spider-Man, do Homem-Aranha. Muito bonito aqui, o vermelho com o azul aqui, fica muito bonito, aqui na parte de trás também, bem, um vermelho bem forte também, tá? E é isso aí, esses são os instrumentos da linha infantil. Claro, tem outros modelinhos de guitarra também, tem do Capitão América, tem alguns outros modelinhos, né? também lá na loja disponível. E é isso aí, pessoal, esse foi o demonstrativo da linha infantil da PHX, tá? E muito obrigado, pessoal! Até mais! Tchau! Tchau!